Fala galera, seja bem-vindo ao canal Central do Técnico. Eu sou o Tadeu, para quem não me conhece, e a gente vai fazer hoje a desmontagem quase completa, e também vamos realizar a troca da tela e da frontal de um Moto One Vision. Então, optei por pegar uma frontal sem arco, para que vocês possam ver toda a desmontagem basicamente do aparelho, e aí fazer a colagem, de tudo bem completinho. Então, para nós iniciarmos aí o vídeo, não esquece de deixar aquele like aí para fortalecer o canal, se inscreva para que você possa receber sempre as notificações do quanto antes, e também para que você receba avisos aí que a gente está online. E óbvio galera, compartilha com seu amigo ou sua amiga técnica, que eu tenho certeza que esse conteúdo também pode ajudar eles, beleza? Bom, seguinte, aqui o aparelho pelo menos aí de 10 a 15 minutinhos aí na separadora, com a temperatura entre 80 e 90 graus. Como esse aparelho desmonta por trás, então nós vamos colocar aí a parte traseira em contato com a separadora, beleza? Bom, esse aparelho já está em média aí uns 10, 15 minutinhos, então vou tirar aqui já a separadora. Esse aparelho a gente vai desmontar por trás, tá? Então vou deixar ele já assim, beleza? E aí o que eu vou fazer? Vou usar álcool isopropílico e uma lâmina de metal, ó. Eu vou umedecer essa lâmina, tá? Sempre toma cuidado aí com a quantidade de álcool que você usa, para que você possa fazer essa descolagem sem prejudicar as partes internas do aparelho, ó. Então, o que eu vou fazer? Lembra que a primeira passada de lâmina é sempre reta. A lâmina tem que estar retinha com o aparelho, tá? Sempre de assim, ó. Porque se você já tentar fincar a lâmina lá dentro com ela curvada, a chance de você quebrar, principalmente se for vidro, a tampa traseira é maior, tá? Então, ó, a primeira passada de lâmina é sempre de um lado para o outro, sem forçar ela lá para dentro, sempre com o aparelho quente e com a lâmina bem úmida, tá, galera? A lâmina sempre tem que estar bem úmida, ó. Então, passa de um lado para o outro, ó, segura ele aqui, ó. Tem que achar ali o espacinho para a lâmina fincar. Deixa eu pegar aqui, ó. Ó, fincou. Passa de um lado para o outro, ó. Vai passando de um lado até o outro, ó. Volta. Você tem que sentir essa cola soltando. Esse aparelho, ele já foi aberto. Então, a dificuldade de aparelhos que ainda não foram abertos é maior, tá, pessoal? Isso aí é comum, tá? A não ser também que tenha sido colado por uma outra pessoa que exagerou na cola ou usou aquelas colas pretas que, putz, nossa, às vezes até pior do que a cola original para soltar, tá? Bom, a primeira passada de lâmina, ela foi reta, certo? Agora, a segunda passada, a gente vai fazer ela já na... um pouco na transversal, ó. Então, eu vou pegar essa lâmina aqui, ó, vou me descer ela e eu vou colocar ela aqui, ó. Só que eu vou colocar ela mais aqui, ó, na diagonalzinha, tá vendo, ó? E vou passando ali. Sempre tomar cuidado, galera, porque essas tampas, elas tendem a descascar muito. Então, se você perceber que uma parte já está levantando, como essa aqui, ó, o que você faz? Você pode levantar ela. Eu costumo usar até a unha, pode ver aqui, ó. Eu estou segurando com a unha, ó. Tá vendo? Você vai levantando ela aqui, ó. E aí você vai abrindo ela. E aí você pode ir pegando a lâmina e cortando a lâmina, ó. Conforme você vai vendo aquela... parece uma telhazinha de aranha, ó. Você vai cortando essa lâmina. Sempre com a lâmina virada para a carcaça. Porque se você virar a lâmina para a tampa, ele pode descascar a tampa, ó. Tá vendo? Vai umedecendo a lâmina, tá vendo? Aí vai passando aqui, assim, ó. Tá vendo? Sempre de lado, porque você precisa analisar se tem algum flex nesse aparelho. Por quê? Tendo flex, você pode rasgar. Por exemplo, esse aparelho aqui, ele tem a biometria. Então, eu já sei que tem um flex que... da biometria que está passando da parte da tampa até a parte da carcaça. Então, tem que ficar atento aí para... na hora de passar a lâmina ali, não danificar o flex, tá bom? Então, sempre vai visualizando o que está lá dentro do aparelho, ó. Sempre passando ali, ó. Mas sempre visualizando. E o que é importante você também fazer? Se o aparelho esfriou, galera, não insiste. Vai lá, para o procedimento, esquenta ele de novo, deixa lá mais o tempo que for necessário, tá? Mas, normalmente, como você já esquentou, normalmente, você não precisa ficar muito mais tempo lá. Porque o aparelho também não está frio, né? Ele só não está tão quente a ponto de você conseguir tirar essa tampa com facilidade. Então, se você percebe que ele já está um pouquinho mais frio, coloca ele lá de novo. Agora, tem uma coisa que é o seguinte. É lógico, galera. Aí também vai de você conhecer muito o que você está fazendo. O aparelho que você está lidando. Por exemplo, esse aqui eu sei que não tem problema. O que a gente faz? Isso aqui é um macete, tá? Em sala de aula, por exemplo, eu não fico ensinando um macete, porque senão a galera não desenrola bem, ó. Eu jogo até um pouquinho de álcool na própria tampa. Por quê? Porque conforme o álcool cai lá do outro lado, ele já vai soltando mais a tampa, tá vendo? Aí, ó, olha o líquido que escorreu aqui, ó. Mas é lógico, você tem que saber aonde você está fazendo isso, qual aparelho que você está fazendo isso, por quê? Nem todos os aparelhos você pode jogar álcool, por quê? Pode ter ali uma entrada de microfone, pode ter um alto-falante que pode deixar o alto-falante ruim. Então, tem que ficar esperto. Mas, ó, sabendo qual é o aparelho que você está mexendo, você consegue desenrolar bem. Olha que legal, ó, deixa eu ver se essa câmera pega bem aqui, ó. Olha que legal, olha o flex lá dentro do aparelho, ó. Ó, tá vendo aqui dentro, ó. Ó, isso aqui é o flex da biometria. Por isso que a gente sempre fala, galera, abre o aparelho olhando de lado, sempre olhando de assim, ó. Por quê? Dessa maneira, você vai conseguir ver o flex lá dentro, ó. Aí sim você sabe aonde você pode manusear ele. Qual é o limite desse flex, ó. Agora sim, ó, que legal. Prontinho, ó, tá vendo? Então, o que você vai fazer? Evita usar a espátula de metal para desconectar as coisas, ó. Eu costumo desconectar com a unha, mas você pode vir aqui, ó, e desconectar com algo de plástico. Metal pode? Galera, o metal não pode encostar nos contatos ali. Pode fechar um curto. Então, evita ao máximo aí esse tipo de situação. Beleza? Bom, já desmontei aí a tampa traseira do aparelho. Beleza? Então, o que eu vou fazer agora é... Eu vou desparafusar os parafusinhos que estão aqui na parte de cima do aparelho, ó. Na hora de desparafusar, galera, fica atento porque tem aparelho que não é padrão os parafusos. Então, o ideal é que você faça um mapeamento que você coloque ele numa sequência que você tirou, para que você possa colocar ele de volta no lugar certo. Lembrando que nem todo o parafuso vai estar na sequência certinha, ó. Esse aqui já está faltando um parafuso aqui, ó. Tá vendo? E a gente vai fazer aí a mesma sequência que estava nele, ó. Mas os androids, a maioria, eles são... Os parafusos são padrões, mas é bom sempre verificar, tá? O que muda normalmente nesses parafusos não é a cabeça dele, não, tá? O que muda normalmente nesses parafusos é... O tamanho dele. Então, uns são mais profundos do que o outro. E aí pode fazer com que na hora de você montar o aparelho, dependendo de onde está, ele pode varar a rosca do parafuso e quebrar a tela de novo. Então, você está trocando a tela, daqui a pouco você quebrou a tela de novo. Então, tem que ficar bem atento aí para não danificar o que você acabou de fazer e tomar um prejuízo, né? Ó, tá vendo? Tirar um por um. Procura comprar a chave boa, galera. Por quê? A chave boa, ela expanda muito menos parafuso. Outra dica também é sempre que você for desmontar, faz uma leve pressão em cima da cabeça da chave, tá? Para baixo. Que aí ele não expanda tão fácil. Ó, feito isso, eu vou soltar essa tampa aqui, ó. Tá vendo? Eu soltei com a unha mesmo, ó. Soltei ela aqui. Ó, levantei ela. Sempre atento para ver se não tem nada lá. O alto falando já saiu. Ó, desconectar sempre a bateria em primeiro lugar, desde que possível, né? Porque nem sempre a gente vai conseguir desconectar a bateria logo de cara. Tá vendo? Beleza. Agora a gente vai lá para a outra parte, a parte de baixo, ó. Tá vendo? Então, vou desparafusar aqui. Eu sempre falo para os alunos, galera, todos, independente de qual estrutura aqui da central esteja na aula, a gente sempre fala para a galera fazer esse esqueminha que eu estou fazendo aqui, ó, de ir mapeando os parafusos. Porque dessa maneira, você consegue, como eu falei anteriormente, né? Você consegue saber, se de repente o parafuso for diferente, você coloca cada parafuso no lugar certo. Se for diferente, não pode vacilar, não. Principalmente iPhone, galera. Se você estiver mexendo com iPhone aí, toma cuidado, porque o iPhone, os parafusos são bem diferenteszinhos. Então, você pode estragar aí. E vai estragar alguma coisa, você vai estragar se você colocar os parafusos errados. Beleza, ó. Também, quem se sentiu muito incomodado, ó, tem bastante cola nesse aparelho. Você pode fazer a limpeza antes e tirar os parafusos também. Ajuda, tá? Ó. Beleza, ó. Soltou todos. Beleza. Vou fazer aquela alavanquinha aqui, ó. Deixa eu verificar se soltou, ó. Você vai perceber, é lógico, nunca vai ser uma força excessiva, mas você percebe que, principalmente, por já ter cola, que ele precisa dar uma levantadinha, ó. Isso aqui, ó, é tipo um filtro, uma proteçãozinha do alto-falante que vai ali, ó. É bom colocar para não entrar sujeira, tá vendo? Deixa aqui, que depois a gente coloca ele lá. Mas, normalmente, quando o aparelho nunca foi desmontado, ele não sai assim, não. Beleza? Mas, ó, fechou. Então, aqui a gente já desmontou o aparelho. O que a gente vai fazer? Eu vou levantar agora tudo que estiver conectado aqui. Apesar que, ó, eu tirei essa parte de baixo, nesse aparelho talvez nem precise. Deixa eu levantar essa parte aqui, só para mostrar para vocês. Mas é bom que você já vê toda a desmontagem do aparelho. O que você vai fazer? Ó, você vai jogar um pouquinho de álcool isofropílico em volta aqui da bateria, tá? Não usa nada pontiagudo aqui, ó, tá? Para levantar a bateria. Use algo arredondado. Por quê? Se você usar, ó, parte pontiaguda, você pode explodir a bateria. Pensa nem pensar. E aí, o que você vai fazer, ó? Você vai ver aonde você consegue fincar ela e fazer uma leve pressãozinha, ó. Não força. Vai de um lado, vai do outro. Esquenta o aparelho se ela estiver difícil de sair. Ó, tá vendo? Ó, por exemplo, essa parte aqui, ó. Se você for trocar só a tela, tá? É lógico, no vídeo a gente quer mostrar um pouquinho de tudo. Mas se você for trocar só a tela do aparelho, você nem precisaria ter tirado essa parte de baixo. Tá vendo? Poderia ter deixado essa parte aqui. Lógico, se fosse a tela sem aro. Agora, com a tela com aro, aí não tem jeito. Aí você tem que desmontar todo o aparelho mesmo, beleza, pessoal? Então, vamos fazer o seguinte, ó. Vou levantar essa parte. Como eu comprei a tela com aro, eu preciso colocar esse aparelho de novo na separadora, tá? Então, eu vou deixar aqui, ó. Não sei se nessa câmera vai dar pra ver. Deixei de novo na separadora pra esquentar nessa tela. Enquanto isso, o que a gente vai aproveitar pra fazer, tá? A gente vai pegar aqui, tanto essa tampa aqui, quanto a de baixo, e a gente já vai fazer uma limpeza. Não sei se vocês têm aí, na casa, na assistência de vocês, uma mini retífica. Mas a mini retífica, ela é bem produtiva. Ela tira bem toda a cola que tá ali ao redor da carcaça, tá? Então, ela é bem bacana por conta disso, ó. Ela vai puxando toda a cola que tá aqui, ó. Tá vendo, ó. Então, troca de tela, troca de tampa, ela acaba sendo bem produtiva, ó. Beleza. Agora, ó, deixa eu fazer o seguinte. Deixa eu colocar a separadora pra cá. Pra enquanto tá ali no... Vou colocá-la aqui em cima mesmo, ó. Eu vou tirando também, enquanto ela tá esquentando, eu vou tirando toda essa parte aqui, ó. Da cola, da carcaça. Por quê? É linha de produção. Em vez de você ficar parado, você já vai tirando. Vai ter que tirar mesmo depois, ó. Tá vendo, ó. Já vai tirando toda essa cola. Quem não tem aí uma mini retífica, aí, galera, usa o que você tem. Se você tem uma espátula, enfim, vai tirando com o que você achar melhor. Beleza? Toma cuidado sempre com essas partes da placa na hora de fazer isso, pra não pegar nos componentes. Senão, você pode acabar estragando algum componente. Ó. Lembrando que pra fazer essa limpeza, não precisa estar em cima da separadora. Eu só tô fazendo em cima da separadora, por quê? Eu já tô aproveitando que o aparelho tá esquentando, pra eu descolar a tela. E eu já tô aproveitando e tirando a cola. Beleza, ó. Então, eu tô ajustando o útil ao agradável aqui, ó. Pra fazer ele mais rápido, ó. Aí, ó. Vai tirando toda a cola dele, ó. E aí, ó. Lembrando, quem for fazer a troca da frontal sem aro, não precisaria nem ter tirado a parte de baixo. Aí, ó. Que legal. Já vamos tirando tudo aqui. E aí, o que eu sempre falo, galera, quem acompanha os vídeos aí já sabe, né? Sempre que você for utilizar qualquer método de limpeza, você tem que ser extremista aqui. Tem que ser uma limpeza aí muito, muito, muito bem feita, ó. Então, o que você vai fazer, ó. Você vai pegar aqui, ó. E você vai limpar toda a volta do aparelho. Então, por exemplo, terminou de fazer a limpeza ali com a, como fala? Com a mini retífica. Passa um cotonete umedecido. Tira o máximo de sujeira possível que você conseguir aqui, ó. Por quê? Essa sujeira é o que faz, é o que não deixa da aderência quando você vai fazer uma colagem. Então, a limpeza tem que ser no mínimo os detalhes ali, deixar bem legalzinha a limpeza pra que você possa fazer uma boa colagem, tá? A sujeira, ela vai tirando a aderência e daqui a pouco essa tela tá solta. Tá? Depois que você colar, então, tem que tomar bastante, tem que ter bastante atenção em fazer uma, na, na, na visualização e ver que realmente ela tá bem limpinha. Tá vendo, ó. Pode vir aqui, ó, usar uma escovinha também pra tirar ali o excesso de sujeira também. Às vezes fica um resquício de cola, né, ó. Você vai tirando tudo isso aí e aí vai deixando a carcaça bem limpinha. Beleza, então eu só aproveitei aí que tava, ia ter que esperar a, descolar, a, como fala? Pra descolar a tela, já vamos até fazer o seguinte, ó. Vamos aproveitar, enquanto essa tela tá tomando esquentadinha. Lembra que eu falei que essa parte de baixo não precisava tirar? Então, já que não precisa tirar, vamos colocá-la de volta, ó, enquanto tá esquentando. Que a gente já junta útil ao agradável aqui, ó. Ó, vou colocá-la de volta. Como a gente vai fazer a troca da, da frontal sem aro, não precisava nem ter tirado ela. Então, vem aqui, ó. Já parafusa ela de novo. Enquanto isso, ó, o aparelho já tava esquentando, ó. Mas agora que já tá quente, vai ficar com uma temperatura legal já, ó. Deixa eu ver se tem mais álcool bom aqui, ó. Tem mais dois aqui. Aqui, às vezes, ficou um pouquinho ruim de encaixar. Eu gosto de fazer a limpeza antes de desmontar. Aliás, na hora que eu tiro a tampa, eu já costumo fazer a limpeza. Que eu acho mais prático. Até a cola já sai dos... Aqui nesses contatos do parafuso. Tá, beleza. Vamos lá. Então, é o seguinte, ó. Mesmo procedimento da tampa. Lembrando, como essa tela, ela já tá toda quebrada. Você não precisa ter aquele cuidado excessivo nela. Porque ela já tá danificada. Tá? Então, você pode tirar ela mais tranquilo. Mas, mesmo assim, o procedimento é o mesmo, ó. Você vai passar sempre a lâmina reta primeiro. Beleza, ó. Então, é passar a primeira lâmina reta. Nas quatro pontas. Sempre umedecida. Tá, ó. Lâmina umedecida. Passou aqui, ó. Umedece ela. Passa do outro lado também, ó. Beleza? Vamos passar lá na parte superior também, ó. Invertiu o aparelho. Vamos passar aqui, ó. Também. Beleza. Agora sim, ó. Aí, a gente já começa a colocar ela na diagonalzinha aqui, ó. Porque aí, a gente já começa a tirar a cola de fato da carcaça. Tá? O que vai ser muito importante, galera? Percebam que na hora que você for fazer essa retirada, toma cuidado. Por quê? Muita gente acaba tirando essa parte preta da parte azul. Não é. Pode perceber que tem a carcaça, tem o aro preto e depois vem a tela. Então, se você tá trocando a tela sem aro, é importante que você escolhe o vidro do aro preto. Não o plástico do plástico. Beleza? Nessa câmera central vai dar pra ver melhorzinho aqui, ó. Tá vendo, ó. Então tem o vidro, tem o aro e depois vem a carcaça. Tá bom? Então, fica bem esperto, ó. A tela já levantou. Beleza, ó. Então já deu pra ver ela soltando ali, ó. Olha lá, ó. Show de bola. Lembrando, essa tela já foi... A gente, se não me engano, fez uma troca do vidro já desse aparelho, tá? Então, por isso que ela sai mais fácil. Ó. Então, tela velha. E aí, o que a gente vai fazer? Agora sim, é essencial que você faça a limpeza antes de colocar outra tela. Por quê? Na hora de você testar uma outra tela, galera, essa cola vai atrapalhar. Ela vai fazer com que aquela outra tela grude aqui. E às vezes a galera, até na hora de soltar, principalmente se você trabalhar com tela... Por exemplo, você carrega uma tela LCD. Viu? Às vezes até solta a parte de trás da tela. Fica bem linhinho. Então agora, ó. É limpeza antes de colocar a tela, ó. Limpa bem, tira toda essa cola. Aqui, ó. Se esse aparelho for original de fábrica, a cola, ela vem com uma cola dupla face. Se for um aparelho que já foi mexido, aí ele vem com essa colinha tipo um silicone que a gente usa mesmo, né? Essa colinha de contato que a gente usa, V7000. Ó. Então vem aqui, ó. Vem tirando toda a cola. E aí, como esses aros cada vez estão menores, é mais trabalhoso na hora de passar ali, ó. Porque ele não tem muito espaço, ó. Como é que minha gente fica? Só pra ter o botão de desligar aqui no TV. E aí, vamos lá. De novo, ó. E vai passando aqui, ó. Ó. Tirar o máximo de cola possível. Último lado. Quando você vai ver, sua bancada tá lotada. Ele tem cola pra tudo que é lado aqui, ó. Mas é isso, ó. Puxa tudo. Essas carcaças que estão mais fininhas, o que eu falo pra galera é o seguinte. Mesmo passando aí a retífica, meu, passa a espátulazinha ali, porque fica uma sujeirinha inevitável ali, ó. Porque é muito pequeno o espaço, ó. Então vai passando a espátula ali, ó. Pra ir tirando toda essa cola, ó. Ó. Tá vendo? Sempre tem uma colinha a mais aqui pra... Pra tirar, ó. Beleza. E aí entra a importância daquele lance que eu falei da limpeza aqui, ó. Principalmente da tela, galera. Que a tela é muito mais fácil de descolar até mesmo que a tampa. Toma cuidado com a câmera frontal aqui. E aí vamos lá. Limpeza novamente aqui em volta, ó. Em volta da... Da carcaça. Ó, por mais que você passa a mini retífica, por mais que você passa a... Como fala? A espátula ainda dá uma escovadinha. Você percebe ainda que tem bastante sujeira. E essa sujeirinha, galera, que vai fazer o aparelho, às vezes, não tem uma aderência boa. Aí você passa a cola e fala, pô, passei a quantidade de cola legal, certinha. Ficou bacana. Deixei um tempo legal aí. Só que mesmo assim, o aparelho descolou a tela. É, porque aquele pedacinho que estava ali com a... Com essa sujeira, foi onde começou a entrar mais pó, mais pó, mais pó e ele vai descolando. E aí não tem jeito mesmo. Tá vendo? Bom, e muito importante de você, antes de sair colando, nunca colhe uma tela sem testar ela, galera. E o que mais dá problema nessas telas, tá? O touch. Então fica muito atento aí na hora de testar. Faça um bom teste nesse touch, porque o touch costuma dar bastante problema. Aqueles testes que a galera costuma fazer aí, por exemplo, Ah, entra no telefone como se fosse fazer uma ligação e coloca lá, por exemplo, pra... Coloca o código tal pra você poder testar. Muitas funções, é bem bacana e bem útil. A gente também usa aqui na central. Porém, pra fazer o teste na tela, eu mesmo não faço. Eu faço outros tipos de teste que não tem nada a ver com isso, tá? Pra que você possa, de fato, ver se tem algum tipo de defeito. Beleza? Então o que eu vou fazer, ó. Vou vir aqui, ó. Vou passar o flex. Sempre com muito cuidado entre o vão que tem ali da carcaça. Beleza? Vou colocar essa tela aqui só apoiada. Beleza? Só vou apoiar porque eu vou testar ela. Com a bateria, obviamente, desconectada. Não precisa estar solta da parede. Só desconectada. Aí sim você vai vir e vai encaixar. Na hora de encaixar, encaixa aqui. Não fica apertando. O que você tem que fazer? Você vai ver. Você vai movimentar de um lado pro outro, ó. Por que que eu falo pra não apertar, galera? Se você vir aqui e apertar direto, muitas vezes quebra tanto o FPC da placa quanto o FPC da tela. Então você vai vir aqui, ó. Você vai colocar, ó. Em cima. E aí você vai verificar se ele casou a informação certinha ali, ó. Por quê? Às vezes não encaixa e a pessoa fica forçando e quebra, tá? Outra coisa. Nunca apoie aqui na bancada e aperta ele. Por quê? Se você apertar, ele pode danificar o display desse lado, tá? Então tem que tomar cuidado aonde você faz essa força, tá? Então, ó. Eu falo o seguinte, ó. O que você pode fazer? Quando você for fazer essa forcinha, você levanta um pouco a tela aqui, ó. Deixa ela um pouquinho solta. Aí você vem aqui, ó. Aí você aperta, porque você vai apertar o FPC contra a placa sem apertar a tela. Tá vendo? Você não faz nenhum tipo de força na tela. A tela tá aqui, ó. E o meu contato tá aqui e tá aqui dentro, ó. Ó meu dedo, ó. Ó meu dedo aqui dentro, ó. Tá vendo? Então é esse contato aqui, ó. Que você vai dar, beleza? Bom, FPC já conectado. Agora sim eu vou vir aqui e vou conectar a bateria pra poder testar. Muito importante que você pegue a senha desse aparelho pra que você possa realizar os testes daí. Não só da tela, galera. O ideal é que você também teste... Ah, tem que pressionar aqui pra fazer o botão. Que você também teste o... Todo o aparelho, beleza? Outro toque pra vocês. Esse botão, o flex dele é lá embaixo. Então, não sei se vocês perceberam, tava apertando o botão Power e não estava funcionando. Você tem que fazer uma leve pressão na placa pra placa encostar no flex. E aí sim você apertar o botão Power e ele funcionar. Beleza, ó. Então qual que é o teste que eu costumo fazer aqui que eu recomendo à galera? Seguinte. Você vai testar o aparelho. São alguns testes que você vai fazer. Primeiro você vai fazer um teste de mexer em todas as partes do aparelho na tela pra você ver se tá funcionando, certo? Depois você vai fazer um teste de digitação rápida. Então você vai digitar muito rápido nesse aparelho, né? Algumas coisas. E vai ficar um tempo digitando essas palavras aí. Por quê? Pra você estressar o touch. Se o touch apresentar alguma falha, é nesse momento que você nem colou o aparelho que você vai trocar essa peça por outro. Já imaginou? Você vai lá, troca a tela, aparentemente tá boa. Só que aí depois, quando você vai ver, essa tela deu problema. E aí você tem que fazer todo o procedimento. O cliente volta na sua loja, tem que pegar a prioridade de serviço pro cliente alcançativo, pra você também. Aí sim você vai lá e troca essa tela. Então tá legal. Então aproveite e teste muito bem essa tela antes de colar ela. Assim você evita a dor de cabeça. Beleza? Ó, vamos lá então. Aproveita galera, se você não deixou aquele like aí, já tá no meio do vídeo aí, quase no final. Dá aquele like pra fortalecer o canal, beleza? Bom, seguinte ó. Aparelho já ligado. Vamos esperar iniciar aqui. Show de bola. Outro toque pra vocês galera. Se vocês forem fazer alguma gravação, cuidado com a foto que tá expondo aqui, tá? Porque ó, tem três crianças aqui. Esses são meus filhos. Então, eu autorizo direito de imagem deles. Né? Esse é o lado da minha esposa. Mas se você tá gravando alguma coisa, vai bater foto, cuidado com o que tá aqui. Não expõe isso. Porque isso aí é complicado, tá bom? Então fica sempre esperto. Então o que eu vou fazer os testes aqui, ó. Eu vou pegar um aplicativo. E eu vou segurar esse aplicativo, tá? E eu vou deslizar esse aplicativo de um lado pro outro, ó. De um lado pro outro, ó. Tá vendo, ó? E vai deslizando o aplicativo pela tela inteira, ó. Ó. O aplicativo, ele não pode soltar da sua mão. Não pode soltar, ó. Tá vendo, ó? Ó lá, ó. Ó lá, ó. Ele tem que tá ali, ó. Ó lá que legal. Calma aí, deixa eu... Deixa eu colocar o aparelho em modo avião, galera. Só pra não ficar atrapalhando as notificações. Beleza. Então, beleza. Vamos ver a parte de cima aqui como tá, ó. Aqui em cima também, legal, ó. Não soltou o aplicativo em momento algum. Então, aparentemente, não tem uma falha aí do touch. Tá? Vou fazer mais teste. Antes disso, o que eu vou fazer? O brilho dessa tela tá legal. Por quê? Às vezes vem uma tela... Às vezes a qualidade da tela é ruim. E o brilho máximo é isso aqui, ó. Aí você fala, meu Deus, tá muito escuro. Então, coloca lá o brilho. Verifica. Por quê? Se não claro... Se, às vezes, num local que nem tá tão claro, a tela fica escura, imagina no lugar que a tela tá muito... Que o ambiente tá claro. Por exemplo, no sol. No sol é muito mais complicado de você enxergar isso aqui. Então, vamos lá de novo. Vamos pra mais um teste. Calma que tá chegando um monte de notificação aqui. O aparelho tá parado, né? Beleza. Então, mais um teste. O que eu vou fazer? Eu vou vir aqui numa... Eu sempre falo pra galera, que é lógico, eu não vou ficar falando sobre ética aqui. Tá? Mas o que eu vou falar pra vocês é o seguinte. Se você for mexer aí na parede da pessoa, você vai precisar da senha. Então, o que você vai fazer? Você vai tentar ao máximo... Você vai diminuir ao máximo a invasão de privacidade da pessoa. Como que você vai fazer isso? Por exemplo, eu procuro fazer no Google. Então, eu venho aqui no Google e aí eu vou fazer uma digitação. Todas as letras, uma de cada vez. Então, a gente tá chegando um monte de mensagem aqui mesmo. Deixei em modo avião, mas na hora conectou já começou a cair. Mas beleza, vamos lá. Então, uma letra de cada vez. Quando você aperta uma letra, ela não pode apertar a outra. Tem que ser aquela específica que você apertou. Certo? Só que olha que interessante. Agora, você vai virar o aparelho de lado porque você vai testar o outro lado da tela. Então, vamos virar ele aqui. Vamos deixar o aparelho de lado. Por quê? Agora, a gente vai testar o aparelho de assim. E também todas as letras, uma de cada vez. Tá vendo? Esse teste, ele é chato. Eu sei. Só que ele é mais seguro. Vamos virar do outro lado pra testar o outro lado. Ó. E aí, vamos fazer. De novo. Tá com dúvida, eu volto. Pra você ver se o touch tá sendo reconhecido. E tem um detalhe, galera. O toque tem que ser suave. Você não precisa apertar forte. Tá? Porque isso aqui é uma troca de energia. Então, se você perceber alguma falha, para, analisa. Pra ver se realmente existe uma falha e ver se ele tá funcionando. Tá vendo? Aparentemente legal. Aqui também. Então, ó. Funcionando aqui. Funcionando aqui. Funcionando certinho. Então, beleza. O teste que eu costumo fazer aqui é o seguinte. Você vai, vamos supor, você vai digitar alguma coisa aqui. O que eu falo pra galera é pra você tentar digitar, por exemplo, uma letra de música, o hino do seu time, alguma coisa. Mas tenta digitar o mais rápido possível pra você ver que o que você tá digitando realmente tá escrevendo. Por quê? Se você tiver digitando uma coisa e tiver aparecendo outra, não é legal. O que que significa? Que esse toque na tela não está legal. Então, essa tela aqui, ó, ela tá funcionando perfeitamente, ó. Não existe falha, tá? E aí, o que que é legal? Quanto mais rápido você digitar, quanto mais coisa você digitar, mais seguro torna o seu teste. Então, não pode ser uma digitação assim, ó. Eu gosto de chocolate. Não, você tem que escrever rápido, tem que ser metralhar o toque aqui. Por quê? Você vai estressar o toque. Estressou o toque, viu que essa tela tá realmente bacana? Aí você vai lá e aí sim você cola essa tela. Beleza? Então, ó, estressou bastante o toque, viu que esse toque tá legal? Outra dica que eu vou dar pra vocês. Alguns aparelhos, quando conectam o conector, o carregador, eles tendem a travar o toque ou bugar o toque. Então, é legal você também fazer um testezinho com o carregador conectado. É lógico. Quem me conhece sabe que eu sou muito detalhista, que eu gosto dos mínimos detalhes, que eu sou chato, mas é que eu não gosto de ficar abrindo o aparelho que já foi aberto não, tá? Então, eu vou lá e faço um outro teste. E eu já peguei aparelho que o cliente só reclamava depois que... Ele fala, mas quando eu coloco o conector, o carregador, o toque trava. Ó. E é lógico. É bom você ver, por exemplo, eu dito errado agora. Na hora que eu dito errado, ele, obviamente, digitou o que eu toquei, mas não o que eu queria. Beleza? Então, esse aparelho aqui, ó, legal, essa tela funcionando e a gente vai concluir aí o procedimento. Beleza? Então, até com o carregador conectado, ele funcionou super bem. Já desconectei aqui a bateria. Vamos desconectar a tela para a gente poder fazer a colagem dela. Beleza? Então, com cuidado. Levanta aqui. Sempre que você pegar uma tela, galera, remova os contatos que tem aqui, ó. Por exemplo, se a tela tiver qualquer tipo de fita aqui, remova. Por quê? Essa partezinha dourada, ela é proposital. Isso aqui é para encostar na carcaça, porque a carcaça vai fechar o ciclo de energia. Então, tudo que tiver, por exemplo, isso aqui pode ser uma cola que vem, não é o caso, mas tira tudo, porque isso aqui implica até na espessura do aparelho. Então, você tem que fazer tudo bonitinho, ó. Essa fitinha aqui azul, se você não tirar, vai aparecer a câmera do avatar. Toda a foto vai ficar azul da câmera frontal. Então, tira ela. Eu fui tirar dali, mas ali está tirando a dupla face já. Vou puxar. Tem que puxar de um jeito, ó, que ele permanece a dupla face. Beleza? Ó, tá vendo? Então, tirei aqui. Não tem mais nenhuma. O que você não deve tirar, quando tiver uma fita Capiton, ou essa amarelinha em cima dos componentes, deixa. Por quê? Essa fita aqui com o adesivo em cima, é uma fita isolante. Então, essa é necessária. Você vai tirar quando tiver nesses filetinhos dourados. Quando tiver em cima do componente, pelo contrário. Não pode tirar. Beleza? Bom, feito isso, agora é o seguinte, ó. Verifica aí se a câmera já está bem centralizadinha, tudo bonitinho. Nós vamos usar a cola V7000. Beleza? Para poder fazer aí a colagem dessa primeira, da tela. Então, o que eu vou fazer, ó. Eu vou passar essa cola. Não é pouca, nem muita quantidade. É a quantidade certa. O que é a quantidade certa? Você vai passar cola para tampar ali os contatinhos da carcaça, tá? Sem fazer aquela barrigona de cola. Porém, não pode deixar de preencher os espaços. Os espaços, eles têm que ser bem preenchidos, ó. Então, você tem que ir passando ali, ó. Todo o espaço ali tem que ser preenchido. Se você ver que formou uma bolota, volta, puxa a cola mais para cá, ó. Espalha ela. Beleza? A cola, ela não pode ser excessiva, galera. Por quê? Se não, ela vai derrumar para dentro do aparelho. Dependendo do tipo de tela que você está usando, pode entrar, se for LCD, pode entrar entre as folhas e ficar toda manchada, tá? Fora que, se você passar muita cola também, depois, se você precisar abrir esse aparelho para fazer algum outro serviço que não seja troca de tela, você vai ter um baita perrengue para tirar. A chance de você não quebrar vai ser menor, porque realmente, com muita cola, a chance de quebra se torna muito maior, tá vendo, ó? Espalha bem essa cola, ó. Não pode ter vão, galera, aqui, a não ser que seja, por exemplo, um vão de um microfone, de um alto-falante, mas o resto, ó, preenche bem. É pouca cola, mas é um espaço bem preenchido, ó. Tá vendo? Vira a carcaça sempre de lado para a cola entrar ali nos contatinhos lá de dentro mesmo, tá vendo, ó? Ó, você pega a carcaça de ladinho mesmo, ó. Ó que bacana, ó. Ó, faltou um pouquinho aqui, ó. Volta e completa. Não deixa faltando cola. Deixou faltando cola, você vai ter problema, essa tela vai soltar, porque vai entrar, começar a entrar sujeira ali. E essa sujeira, cada vez mais, cada vez mais, essa tela vai descolar rapidinho, ó. Então, volta, ó, e preenche os espaços que estão vazios, ó. Tá vazio aqui, ó. E vai preenchendo. Beleza. Agora, essa outra parte aqui, ó, também. Preenche bem. Cuidado, ó, onde vem o alto-falante, passa só onde tem, como fala, onde tem o plástico, aonde não tem plástico, não passa, tá? Ó. Vou vir aqui, ó, com uma pinça, com uma espátulazinha, ó. E eu vou passar só onde está o plástico, ó. E aí, se você ver que em algum lugar ficou com uma quantidade muito grande de cola, galera, não tem problema não, ó. Corrige, ó. Volta aqui, ó, e tira o excesso de cola, ó. Se você ver que em algum lugar ficou com muita cola, ó, ou ficou com pouca cola, volta aqui e corrija. A galera faz isso aqui correndo, achando que essa cola vai secar muito rápido. Pelo contrário, galera, essa cola, ela precisa de um tempo pra secar mesmo antes de colocar a tela. Então, o ideal é que você faça na calma isso aqui, ó. Porque se você passar de uma só vez, entre 3 a 5 minutos, essa cola tem que ficar descansando antes de você colocar a tela. Porque senão, o tempo de colagem dela vai demorar 24 horas até. Então, quando você passa essa tela, essa cola, e vai passando bem devagarzinho, vai vendo os espaços, vai preenchendo onde está faltando, essa cola já vai fazer uma pequena secagem ali. E aí, quando você for colocar a tela, ela vai ficar legal. E até tem um detalhe. Por exemplo, se você está, por exemplo, pegando um aparelho aí, toda hora que você vai fechar o aparelho, que você coloca a tela, ele solta muita cola em volta, isso é um problema. Significa dois problemas. Um, o excesso de cola. E segundo, você não está dando esse tempo pra essa cola dar uma secada. Então, galera, sempre dá esse tempo pra essa cola dar uma secadinha. antes de você colocar a tela. Beleza. Então, o negócio é, passa a cola, espera um pouquinho, depois você tira, deixa eu só tirar, aqui, beleza. Show de bola. Então, passei aqui a cola, deixei um pouquinho essa cola pra dar uma pequena curadinha nela, uma secadinha. com a tela já testada. Agora sim, ó, eu vou passar aqui o flex lá por dentro, ó, ver se a câmera pega legal. Tá vendo esse vão? Passa aqui, beleza. Puxa. O flex tem que passar por completo, não deixa de passar nada, ele tem que passar inteiro, porque senão depois ele fica travado lá dentro. Não faz força aqui, ó, você vai encaixar essa parte de baixo, tá? Perceba que tem um display em volta, encaixa na parte de baixo, vê o assentamento dele, sem fazer força, ó, viu que ele assentou? Aí você com a mão aqui, ó, você vem aqui, ó, e vai assentando nele. Cuidado com esse movimento, porque esse movimento aqui é onde a galera mais quebra a tela, de apertar. Você pode vir aqui que nem eu tô fazendo, mas sempre, ó, com cuidado, porque esse movimento ele é muito agressivo, você pode danificar o aparelho, tá vendo? Então colocou ali, ó, o que que eu vou fazer? Vou dar uma leve questionadinha aqui contra a manta, beleza? Vou confirmar se o flex tá na posição correta aqui, ó, beleza, ó, vamos verificar se ele vai encaixar aqui, ó, ok? Ele vai alcançar, então beleza, o que que eu vou fazer agora? Vou pegar minha bateria, vou encaixar ele, desculpa, ó, lembra, não faz força contra a tela agora, tá, ó, você vai encostar aqui, ó, você vai pressionar ele sem fazer força na tela, senão ele pode, pode danificar a tela, beleza, aqui já tá prontinho pra gente poder fechar ele, então, conectei primeiro a tela, por último, sempre a bateria, então conectei a bateria aqui, na hora de encaixar, tem uns encaixezinhos, então, esse, esse aparelho tem que entrar de assim, ó, o encaixa, na diagonal, e aí você volta parafusando, então, ó, olha a importância de você saber os parafusos onde estão, você vai colocando no lugar certo, ó, esse aqui daqui, ó, tá vendo, você vai colocando eles no lugar certo, esse é aquele do meio, e aí, parafuso, não é pra fazer força não, aqui, ó, é o seguinte, você vai rospiar, até você perceber, que deu um aperto, deu um aperto, parou, tá vendo, lembra que tinha um parafuso faltando aqui, ó, cuidado, se você for colocar o parafuso de reposição, galera, por quê? esses parafusos de reposição, se ele for maior, um maior do que o outro, pode estragar, como esse aqui é o mesmo, beleza, tá, eu dei preferência em manter os dois parafusos, que nem eu vi, que estava faltando esse aqui, mas eu dei preferência de ficar os dois aqui, por causa do alto-falante auricular ali em cima, então eu dei uma preferência para ele ali, tá vendo, aí aqui, tem o plug da bateria também, que essa bateria pode ficar soltando, então, dei preferência em colocar ali, e esse aqui que está no meio, que eu vou deixar ele sem, se você tiver um lá, que você vê que é igualzinho, pô, é legal, mesmo que não foi você que perdeu o parafuso do cliente, pô, legal você vir aqui e completar, se você tiver, bacana, faz o seu melhor, tá bom, mas enfim, é isso aí, então já passei aqui, ok, vou até dar um toque, o ideal é você, antes de parafusar, ligar o aparelho, para ver se ele liga, mas é lógico, a gente por experiência, mas experiência por experiência, galera, sempre confirma aí, para não se decepcionar, beleza, então, deixa eu pegar isso aqui, e vamos lá, agora, o que a gente vai fazer, esse aparelho aqui, ele tem a tampa, deixa eu só confirmar aqui, tem o flash também, o flash não, tem o contato da, do botão, da biometria, a tampa traseira, também é legal você fazer uma limpeza nela, então aqui, até mesmo antes de você colar, o ideal é você fazer uma limpeza, caprichar na limpeza, por que? na hora de colagem, lembra que eu falei, quanto maior essa limpeza, maior a aderência, só que toma cuidado com duas coisas, não passa nada aqui nessa tampa, a não ser a mão, por que? você pode riscar essa tampa, por que isso aqui é tinta, então, se você vir com uma espátula aqui, raspar, tem uma grande chance de você estragar, eu não vou mentir, que a galera que tem mais experiência, a galera vem aqui, e até mesmo com a, a retífica, a gente acaba tirando essa cola, então você consegue vir aqui, só que tem que tomar muito cuidado, por que? se você vacilar aqui, e fizer uma forcinha com pressão, você acaba arrancando essa tinta, então dá para tirar, pode ver, dá, e adianta muito, ó, está vendo? só que toma muito cuidado aí, para você não estragar, beleza? então, por último, aquela limpezinha marota, para ficar sempre legalzinho aí, beleza, show de bola, sempre já com a tampa seca, nunca coloca a tampa molhada, aí você vai passar cola lá, tem um detalhe, passa cola antes de conectar, por que senão, você não vai ter acesso direito, para conectar, o, como fala? aquela parte da, da biometria, então, mesma coisa, eu passo a cola, galera, é passar cola em volta, ali do, do aparelho, ó, passa a cola toda, em volta da carcaça, tá? eu faço, pelo menos um, um filetezinho, em volta do aparelho todo, para depois, dar uma espalhada, nos cantos que são mais largos, ó, vou mostrar para vocês, como eu vou fazer aqui, aqui, lembre, que o importante, é não ter uma vazão, ele preencher totalmente o espaço, o espaço, o espaço vai deixar a brecha para a sujeira, entrar, e a sujeira vai, vai acabar danificando aí, a cola, danificando não, né, vai entrar sujeira, vai acabar descolando, então, sempre verifica bem, onde não tem cola, vai preenchendo, todos vão, ó, sendo preenchidos, está vendo, beleza, deixa eu ver aqui, aqui foi, aqui um pouquinho a mais, ó, beleza, ó, aqui tem que ser no olho mesmo, olhar e ver o que não está sendo preenchido, e preencher, beleza, aqui preencheu, o que eu vou fazer, nessas partes que normalmente vem dupla face, você pode vir aqui, ó, e dar uma rabiscadinha de leve, com a cola, mas pode ver que nem espalha direito a cola, é bem ralezinha, e tem um detalhe, cuidado, se tiver furo, passa o furo, não tampa o furo não, porque o furo pode ser microfone, ó, mesma coisa aqui, bem ralezinha a cola, tá vendo, bem, bem, bem fraquinha, ó, aqui assim, ó, em volta da carcaça, bem ralezinha, tá vendo, aqui também, ó, bem, bem, bem ralezinha, bem ralinha, né, ralezinha não, ralinha, tá vendo, top, beleza, então, passei aqui, como eu passei na calma, eu não passei correndo, essa cola, ela já tá um tempinho ali, desde a hora que eu comecei a passar até agora, então, ela já tá um tempinho, então, o que que é bom de você passar devagarzinho, e olhando, é que você não precisa ficar esperando tanto tempo, pra quem passa correndo, lógico, quando a gente tá gravando vídeo, galera, a gente não tá fazendo uma produção de, uma linha de produtividade, não, pelo contrário, a gente vai na moralzinha, no dia a dia, é pauleira, é pauleira, é rapidão, mas gravando vídeo não, a gente quer dar uma atenção maior aí, pra quem tá assistindo, então, vai na moralzinha, então, vou encaixar de novo, aqui a, o, o plugue da, o FPC, da biometria, encaixar, agora, eu vou encaixar também, aqui a parte da, da câmera, encaixei a lente da câmera, tá vendo, vou encaixar a tampa, mesma coisa, com cuidado, eu venho aqui, ó, beleza, faz uma leve pressão, você vai perceber que não saiu, aquele exceção de cola, que normalmente a galera fala, nossa, olha quanta cola que saiu aqui, esse aqui já não saiu tanta cola, mas por quê? Porque a gente, fez a colagem certa, em questão de, de passar uma quantidade, não muito grande, a quantidade, é exata, e a gente também, esperou um pouquinho essa cola, então, já não ficou aquela cola, tão melequenta, ele forma de uma borrachinha, tá vendo, e aí galera, agora também é legal, você fazer o que? Passar bastante elástico, nesse aparelho, pra, ter uma pressão aí, entre a, a tampa, e a carcaça, ó, tá vendo, espalha bem os elásticos, pra ele poder fazer, uma boa pressão, o que que faz uma boa colagem, tá? A boa colagem, ela é feita de uma boa limpeza, de uma quantidade certa de cola, que você distribui, pelo aparelho, tá bom? E também, pela, pela pressão que é feita, e lógico, sem contar também o tempo, que é o certo você deixar aí, eu falo que no mínimo, no mínimo uma hora, tá? Dependendo do aparelho aí galera, se você, por exemplo, pega essas telas, muito fininha, meu, se você puder deixar o aparelho, carregando umas três horas, enquanto seca, melhor ainda, você até entrega, até entrega o aparelho, é, carregado pro cliente, né? Tentar caprichar o máximo aí, tentar não, caprichar né galera, o máximo aí, pro seu cliente, ó, esse aqui é da patroa, então tem que, deixar no G, ó, beleza, passei os elásticos aqui, na vertical, vou passar os elásticos aqui, na horizontal também, ó, deixa eu virar, aqui ó, não adianta só colocar o elástico galera, tem que fazer uma certa pressão, porém, não façam pressão na tela, pelo amor de Deus, senão vocês vão quebrar esse aparelho, essa tela, você tem que fazer, você tem que segurar ele na lateral aqui, e aí quando você for dar a volta, você não tá segurando a tela, você tá segurando, ó, só a lateral, você gira o elástico, gira de novo, esse elástico tá novinho, então, três voltinhas até o suficiente pra ele, ó, deixa sempre os mais próximos da borda possível, e aí depois você vai aumentando aqui, ó, ó, deixa aí em torno de um dedo de espaço, tem gente que deixa menos, tem gente que deixa mais, o que eu falo pra vocês é, quanto maior essa pressão que você faz, e mais distribuída, melhora, tá vendo? Ó, passar mais um aqui, e mais um aí, só pra finalizar, a galera fala que eu sou exagerado com o elástico, viu, aqui na central, não, mas eu coloco bastante mesmo pra deixar assim, então, é isso galera, deixa aqui, já aproveita, coloca lá o celular pra carregar, pra ir dando uma carguinha, entregar o celular pro cliente legal, eu falo pra você evitar entregar o celular assim pro cliente, por quê? Se você entregar o aparelho assim pro cliente, eu não acho profissional, o ideal é que você espere eles, essa cola secar, você remove os elásticos, você limpe ele, porque fica um resquício ali de cola, pra isso você poder entregar esse aparelho aí, é limpinho e carregado pro seu cliente, beleza? Então, espero que vocês tenham curtido aí, deixa o like pra ajudar, dá aquela força, compartilha se você acha que é útil pro seu amigo aí, beleza? E conta com a gente, falou galera, um abraço, e até a próxima!